A Espanha tem a Olimpíada, tem a maior exposição do mundo e tem o talento do sevilhano Diego. Não olhe assim. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus, me deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão. Não olhe assim não, você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olhe assim não, porque até sou capaz. E atender esse meu coração que só diz que te quer. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais e esquece de ouvir a razão. Não olhe assim não, não olhe assim não, você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olhe assim não, não olhe assim não, porque até sou capaz. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Não olhe assim não, você é linda demais. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Inclou-se aparecer umas bailarinas e casando direitinho. Não olhe assim. Aí que dá para se notar como tem mulher falsa viu Diogo. Quando mostrou esta cobra aqui, olha que deu, que bateu na cascavel. Aí que deu para se perceber. Tudo bem com você Diego? Tudo bem Marinho. Chamei você de Diogo agora, eu sou um belo de um otário também né. Tá tudo bem, carreira boa, legal? Tá tudo bem. Showzinhos bons? Estamos trabalhando. O telefone do show? O telefone do show é do Arlindo, né? É 220-4009. Vocês notaram que o Arlindo falou no nome dele e até mulher caiu no auditório. O Clube do Bolíngua, a emoção do Brasil.